Hoje eu quero falar um pouco a respeito dessa questão da atração dos clientes, mas não apenas com relação a gente atrair clientes, porque eu acho que não somente atrair clientes, a gente também precisa atrair o cliente certo. Não adianta a gente simplesmente atrair um monte de pessoas para o nosso negócio, para o nosso Instagram, um monte de pessoas que vão estar te pedindo um orçamento, mas será que essa pessoa, ela verdadeiramente é uma potencial compradora do meu serviço, daquilo que eu desejo vender? Eu por muito tempo tive muita dificuldade para entender o porquê que eu não estava, por exemplo, conseguindo cobrar um valor justo pelo meu trabalho. Por muito tempo eu me deparava com situações onde eu atraía projetos que não eram lucrativos para mim, onde eu atraía aquele cliente que ficava constantemente me pedindo descontos, me pedindo uma série de coisas que não eram bacanas, que não eram... Eu sentia que o meu trabalho não estava sendo valorizado. E isso perpetuou por muito tempo, né? E eu não tinha ideia do que exatamente estava acontecendo. Porque é diferente do que a gente pensa, né? Que... Ai, Yasmini, mas... Se está chegando aqui um cliente... Um cliente errado ou... Aquele cliente que não valoriza o meu trabalho, isso aí é porque é o mercado, né? Muita gente me fala... Aqui na minha cidade ninguém valoriza o arquiteto. Aqui na minha cidade ninguém paga bem por um projeto. Aqui na minha cidade é um lugar muito pequeno. E o fato é, gente, que isso é uma série de, digamos assim, desculpas que a gente acaba contando pra gente mesmo pela falta de conhecimento que a gente tem. A gente não pode deixar de ter consciência que nós não aprendemos absolutamente nada relacionado à captação de clientes, à atração de clientes, à construção de uma marca, a posicionamento, a definição de público, de nicho, de comportamento humano. A gente sequer escuta qualquer coisa do tipo na faculdade. E a verdade é que se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho domínio sobre isso, eu vou sim... Duas coisas. Atrair os clientes errados. E quando eu falo cliente errado, eu estou falando daquela pessoa que não valoriza o seu trabalho, de fato. E eu estou falando também de você não atrair clientes. Porque se eu fosse elencar a maior dificuldade dos profissionais que estão começando, que estão com... Até não somente estão começando, que têm os seus escritórios há não muito tempo, a maior dificuldade é a atração de clientes. E eu passei por isso. Esse foi o meu maior problema. Ah, tive vários problemas? Ixi, uma infinidade. Não sabia gestão, não sabia marketing, não sabia construir uma marca, não sabia vender, mas principalmente atrair o cliente. Porque... Porque... Porque que dentro do Arquiteto 10K, a gente tem um módulo inteiro sobre construção de marca, depois eu explico para vocês mais. A gente tem um módulo inteiro de marketing e a gente tem um módulo inteiro de vendas. Então, basicamente, três módulos do curso, eles falam a respeito de quê? De atração de clientes. Mas não só atração. De ter uma marca sólida, né? Ter um negócio que vai perpetuar ao longo dos anos. Ter um negócio que vai crescer com o tempo, com que vai permitir que você alcance projetos incríveis ao longo da sua carreira. Por quê? Porque a gente, de fato, não tem conhecimento sobre isso. E eu acho que a gente tem que ter muita autorresponsabilidade no sentido de olhar para a nossa carreira, olhar para a nossa formação técnica, né? muito técnica e entender, poxa vida, eu não entendo sobre isso. Eu realmente não tenho essa habilidade. Me respondam aqui, é difícil para você vender hoje? Você tem dificuldade de vender? Levanta a mãozinha aqui para mim. Eu, gente, tinha muita dificuldade para vender. Mas muita dificuldade. Por quê? Porque tudo começava na valorização do meu trabalho, né? Primeiro ponto, que eu vou falar muito sobre isso hoje. Mas o segundo ponto também era que eu não tinha ideia como abordar o cliente. Para que lado eu vou? O pior de tudo, o que exatamente eu estou fazendo de errado? Porque quando a gente não tem esse domínio, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo de errado. E a gente tem obrigação. A gente tem obrigação, gente, de buscar esse conhecimento. Porque não adianta a gente pensar que vai ser lendo um livro, vai ser esperando que alguma coisa aconteça, vai ser postando na rede social que eu vou desenvolver essa habilidade. Não. Porque tudo, absolutamente tudo na minha vida é treino. Tudo, tudo, gente. Tudo na nossa vida é treino. tudo. Ninguém nasce uma pessoa habilidosa em vendas. Habilidosa em construção de marca. Habilidosa em ser valorizada. Ninguém tem essa distinção. Ah, eu me formei e isso já foi natural para mim. Não. As pessoas se desenvolvem. A gente precisa buscar esse desenvolvimento. Senão a gente acaba igual aconteceu comigo. eu fiquei lá 3, 4 anos porque eu achava que eu não devia entrar em nenhum curso e me desenvolver em nada porque eu sabia. Era muito mais fácil para mim colocar a culpa no mercado, né? Colocar a culpa na minha cidade que era pequena. Colocar a culpa as pessoas do que buscar entender o porquê que eu não estou conseguindo fazer isso. O que que eu estou fazendo de errado? Né? Então, por isso que no Arquiteto 10K tem 3 módulos que tratam muito profundamente isso. Porque eu não estou aqui para te passar um hackzinho. Né? Hoje a internet está cheia de hackzinho. Faça um post assim para bombar. Apaga os stories e posta tal coisa para aumentar o engajamento. Isso, gente, é só a rede social. O seu negócio não vive de hackzinho. O seu negócio vive de você se desenvolver como um profissional. Porque o fato de eu desejar ser valorizado começa com o quê? O que que acontece? Qual é o primeiro passo? Assim, ó. O primeiro, o primeiro, o primordial. Preste muita atenção. Como eu faço para atrair clientes que me valorizam? Tudo parte de uma primeira pergunta que é o que que é ser valorizado para mim? Né? Porque eu tenho certeza que ser valorizado para cada um de vocês que está aqui tem um significado diferente. Escrevam para mim aqui. O que que é ser valorizado para você? Pode ser uma frase bem curta. Mas eu sei que para alguns vai ser eu poder cobrar o valor que eu quero pelos meus projetos. Para outros já vai ser o cliente me escutar e deixar eu projetar do jeito que eu imagino. eu poder fazer os projetos que eu sempre sonhei fazer. Cada um tem a sua percepção de ser valorizado. Eu lembro que quando eu comecei a me atentar a isso e perceber que eu estava cometendo um erro que eu estava fazendo alguma coisa errada eu entendi que ser valorizado para mim seria cobrar o valor que eu acho justo, né? Que eu achava justo. mas mais do que isso fazer projetos residenciais de condomínio. Isso era ser valorizado para mim. Tempo de qualidade para fazer o projeto olha que interessante. Ser valorizado é não ouvir do cliente que tem que fazer por menos o bendito do desconto. Satisfação para mim e para o cliente. Valorizado é a qualidade de fazer um projeto concreto? Cliente fechar pela qualidade e não pelo preço? Tudo começa, né, gente? Onde é que eu estou nisso tudo? O que é valor para mim como pessoa? Pessoa buscar o meu trabalho sem buscar o preço. Exatamente, gente. Então, percebe que quando você parar para pensar sobre isso está diretamente relacionado ao seu posicionamento. A maneira como você quer ser visto porque se eu não paro para fazer essa reflexão eu não consigo começar a direcionar a minha carreira. O que é uma construção de branding? Branding é o quê? A minha marca. Nós que trabalhamos com projetos e que mais do que isso nós somos o grande personagem por trás de tudo é muito mais complexo por quê? Porque eu preciso desenvolver a minha imagem. O cliente ele não contrata propriamente dito apenas o meu projeto. Não é como por exemplo eu vou vender um produto vou vender um ar-condicionado. O cliente olha para o meu produto e ele gosta ou não do produto. Quando se trata do arquiteto ele tem que gostar da nossa pessoa. Por quê? Porque nós nós temos um envolvimento muito grande relacionado ao projeto. Na verdade o projeto ele é só um resultado de toda uma construção que eu realizei com o meu cliente. Ele é só a materialização de tudo que foi feito. Por quê? Porque nós quando nós desenvolvemos um projeto é mais ou menos como o trabalho de um terapeuta. Um psicólogo por exemplo. dificilmente você vai fazer terapia com alguém que você não simpatize com a pessoa. Concorda comigo? Por quê? Porque é com a pessoa que você vai conversar. Você vai ter que ir lá na sala dela você vai ter que interagir com ela. Se você não criar uma empatia com essa pessoa você não vai fazer uma terapia com ela. E o nosso trabalho não é diferente porque nós trabalhamos nós precisamos conhecer a pessoa. Muitas vezes a gente tem que ir na casa dessa pessoa muitas vezes a gente vai projetar a casa dela é algo íntimo. Ela tem que contar como é que ela se relaciona com a esposa com os filhos com a família e aí isso tem uma profundidade muito grande se ela não se sente à vontade de estar perto de você de você propriamente dito não vai acontecer a venda. Então esse é o papel principal quando a gente diz lá dentro do Arquete 10K a construção da marca ela está basicamente direcionada em que em a definição de público alvo que é a persona o avatar o cliente enfim tem vários nomes para a mesma coisa que é para quem eu quero vender como é essa pessoa quais são os comportamentos que ela tem o que ela gosta o que é importante para ela como ela é aonde que ela mora que profissão ela tem depois disso eu tenho que ter consciência de qual é o produto qual é o projeto que eu desejo oferecer para essa internet está oscilando se eu não tiver uma conexão entre a pessoa pela qual eu quero vender um projeto com o serviço que eu vou oferecer eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas e automaticamente atrair a pessoa certa para mim depois disso eu entendo eu preciso entender quais são os meus diferenciais e essa questão dos diferenciais gente não é eu inventar a roda sabe não é você inventar um serviço estratosférico você oferecer algo extremamente que nunca ninguém inventou não é isso mas é você olhar para você e entender qual é o seu papel na arquitetura qual é a sua maneira de enxergar a arquitetura porque assim como me sentir valorizado para cada um de nós tem uma interpretação diferente vocês viram aqui cada colega escreveu uma coisa diferente o meu papel na arquitetura também tem que ter um significado para mim eu tenho certeza que para cada um de vocês tem eu lembro que eu passei por uma fase que eu diria assim que foi uma foi quase como uma uma como é que a palavra é certa um questionamento de identidade mesmo profissional que foi mais ou menos uns 3 4 anos atrás porque como é que acontecia acho que uns 4 5 anos atrás faz mais tempo eu estava projetando eu já estava trabalhando com os meus projetos eu passei por esse processo de me valorizar por quê? porque eu busquei treinamentos para aprender isso por isso que hoje eu ensino isso no meu curso porque eu entendo que isso é a base para você ter sucesso e resultado se você não se compreender e não entender como ser como se valorizar para depois esperar a valorização do outro de nada adianta tudo parte de nós as grandes ideias elas não estão fora elas estão aqui dentro aqui dentro né e eu ter um posicionamento onde o cliente chega para mim e ele paga o meu preço isso tem um trabalho que você tem que desenvolver dentro de você e por isso que tem um módulo específico para isso no curso para você se desenvolver e aí gente eu lembro que chegou num momento que ok eu já estava cobrando um valor melhor pelos meus trabalhos ainda não era aquele valor que eu realmente queria cobrar mas eu estava numa crescente né eu estava crescendo e aí chegou num momento onde começou a perder um pouco o sentido fazer projetos por quê? porque eu não estava vendo valorização porque diferente do que muita gente pensa né que ah é só eu receber aquilo que eu penso pelo meu projeto que já está bom é só eu cobrar aquele valor que eu quero que já está bom para algumas pessoas sim vai estar bom o dinheiro vai ser o fim né eu estou ganhando muito bem está ótimo esse é o meu caminho agora para algumas pessoas como para mim não era o fim o dinheiro ele era sim muito importante óbvio ele é importante para todo mundo mas eu queria ter algo a mais com aquele meu projeto eu queria ter uma realização a mais né eu queria perceber que eu estava causando um impacto positivo na vida do meu cliente né tanto que eu contei para vocês lá na minha primeira sociedade onde eu nem conhecia o cliente né as pessoas a outra a sociedade trazia o projeto e a gente trabalhava no projeto de repente a gente mandava esse projeto e depois só vinha o dinheiro do pagamento do projeto eu não sabia quem era cliente eu não sabia se ele tinha gostado se ele não tinha né não tinha noção de nada eu só trabalhava 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 recebia por aquilo recebia bem recebia cobrava um valor legal sim mas só o dinheiro não era suficiente para mim e quando a gente para para pensar o nosso papel dentro do que a gente está fazendo tudo muda por quê porque se eu entendi que só o financeiro não estava me realizando era sinal de que eu tinha que procurar alguma coisa mais e aí foi quando eu me dei conta que eu não queria apenas fazer arquitetura por arquitetura eu queria que tivesse um significado a mais o impacto de verdade na vida dos clientes né foi nesse momento que eu comecei a buscar por algo e eu encontrei a neuroarquitetura né a neuroarquitetura foi uma área que eu comecei a estudar que eu super me identifiquei que eu passei a entender o lado mais humano da arquitetura né onde realmente tem um significado o projetar o uso das cores né a iluminação o impacto na vida das pessoas e eu me identifiquei muito até fiz uma palestra em São Paulo junto com um grupo de arquitetos naquele momento eu entendi que fazer arquitetura pra mim precisava ter um papel muito maior e da mesma forma que chegou o momento onde também não era mais o suficiente eu queria algo que impactasse mais além do projeto né além do cliente foi quando eu criei uma empresa de treinamentos para arquitetos que é onde nasceu o arquiteto da SK onde eu queria fazer algo que tivesse um impacto real mas assim muito mais profundo e é o que ele faz né eu recebo aí milhares de depoimentos dos alunos que estão conseguindo abrir os seus escritórios ou trabalhar do seu home office fechar projetos todos os meses ganhar mais de 10 mil reais todos os meses felizes realizados com aquilo que fazem e isso pra mim não tem tamanho não tem não tem preço né e aí quando a gente consegue encontrar aquilo que realmente move a gente encontra essa valorização e aí não acontece aquele tipo de coisa que a gente sempre tem um receio né que é ficar olhando pro vizinho e pensar assim ai mas eu acho que o arquiteto aquele lá ele faz projetos melhor do que eu ah mas as imagens dele estão mais bonitas ah mas ele tem mais clientes do que eu mas 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 sempre vai ter espaço pra todos nós a gente tem que ter consciência disso tem lugar pra todo mundo gente o Brasil é imenso e hoje a gente não precisa vender projetos só pro Brasil a gente pode vender projetos pro mundo todo se a gente quiser eu conheço vários arquitetos que vendem projetos pra Portugal pra Espanha e pra outros países mais por quê? porque a internet permite isso né hoje a gente tá aqui ó cada um de vocês é de um lugar é de um estado é de uma cidade diferente do Brasil e a gente tá aqui juntos isso há uns anos atrás não era possível né não era possível isso então a gente tem que parar de olhar pra grama do vizinho e achar que ela tá mais verde do que a nossa né se a grama dele tá verdinha tá indo bem é porque ele encontrou o que é valor pra ele ele tá sabendo se posicionar ele tá sabendo vender o trabalho dele de uma maneira correta e com certeza ele não aprendeu isso do nada né não foi um belo dia que ele acordou e agora ele tem sucesso eu não acordei um belo dia e comecei a ter sucesso gente jamais eu passei por muito perrengue né fiquei meses sem projetos fiz durante anos projetos que eu não gostava de fazer que não faziam sentido pra mim atendi cliente mala né que só queria pedir desconto que só reclamava tudo isso fez parte da minha trajetória só que eu sempre tive muita clareza de que se eu não buscasse me desenvolver eu não iria mudar isso e se você não tem essa clareza você precisa sair da live de hoje com essa clareza você precisa se desenvolver mas diferente de quando eu me formei como é que eu fazia pra adquirir conhecimento o único caminho que existia na época era uma pós-graduação o único e aí existiam as pós-graduações mais técnicas né que ensinavam de projeto e aquelas pós-graduações muito amplas muito abrangentes e que aí aplicar no meu negócio era muito complexo né principalmente porque a grande maioria dos professores na época eram pessoas teóricas né não eram pessoas que tinham o seu escritório e estavam lá no dia a dia batalhando não era teoria teoria de livro né e teoria de livro eu compro o livro e eu leio hoje não hoje a gente tem acesso a pessoas que já vivenciaram alguns anos de carreira e estão contribuindo isso que é incrível né o arquiteto 10k ele é um resumo dos meus 8 anos tudo que eu corrigi que eu acertei que eu melhorei tá dentro dele e ele tá em constante transformação porque eu também estou em transformação se hoje eu apresento uma proposta pra um cliente me surge uma nova ideia ou eu aplico uma técnica nova que eu aprendi e que dá certo eu vou lá e eu atualizo no curso então pra quem quer definitivamente um atalho realmente um atalho né poupar anos e anos tentando sozinho buscando entender buscando aprender porque sozinho não é fácil gente né quem é aluno aqui mais antigo sabe que a gente tem lá o grupo de networking da família arquiteto 10k que lá os alunos compartilham as suas dificuldades os alunos né compartilham tanto as dificuldades como as conquistas e é tão mais fácil quando a gente tá num grupo de pessoas que estão caminhando na mesma direção porque hoje a gente tá tão rodeado de pessoas pessimistas né hoje se a gente ligar a tv tem só tragédia hoje se a gente conversar com uma pessoa na rua ela só vai falar coisa ruim ai porque tá ruim ai porque tá difícil ai porque isso ai porque aquilo sim tem muita coisa ruim tem tem coisas horríveis acontecendo agora se existe um grupo de pessoas que está melhor por que não me aproximar dessas pessoas porque querendo ou não você gostando do que eu vou falar ou não o ambiente que você vive te molda o ambiente em que você se encontra define todo o seu futuro e as suas ações e os seus resultados isso é um fato se eu convivo com pessoas pessimistas que só reclamam né que trabalham em empregos que não gostam quanta gente né nós vemos ai que trabalha num lugar que não gosta que vive apenas pelo salário que não tem prazer no que faz se eu tenho só pessoas assim a minha volta qual é o caminho que eu vou tomar o mesmo só que nós estudamos uma profissão que ela é como uma arte a gente não escolheu arquitetura só por dinheiro senão a gente não teria feito arquitetura senão a gente teria feito outra coisa porque o trabalho que dá pra ser arquiteto né minha gente é uma trabalheira você tem algo dentro de você que é muito mais do que só só o financeiro você quer impactar você quer fazer algo bonito você quer deixar o seu legado no mundo você quer impactar as pessoas com o seu olhar sobre arquitetura eu tenho certeza disso só que isso não é pra todo mundo não é pra todos isso é pra quem tá disposto só que eu fico aqui que chega a me dar agonia se você passou 5 anos na faculdade você não pode desistir agora você não pode prorrogar isso por mais um ano porque você já passou 5 anos se dedicando e agora você vai parar vai desistir vai vai sabe não segue 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 que as coisas vão acontecer as coisas vão dar certo mas você precisa fazer sua parte não vai existir gente fórmula mágica não existe uma solução perfeita existe você estar diariamente se desenvolvendo melhorando e tudo nessa vida é treinável tudo absolutamente tudo é treinável assim como fazer projeto é treinável tudo é treinável nada é impossível quando a gente está disposto né então você precisa investir em você nossa eu já investi tanto em mim tanto e continuo investindo o tempo todo não para nunca porque eu sei aonde eu quero chegar e aí eu preciso te provocar a pensar sobre isso aonde você está disposto a chegar aonde você quer ir para que lado você quer ir o que preço você está disposto a pagar e quando eu falo pagar o preço eu não estou falando que tem que ser difícil né que tem que ser complicado que tem que ser trabalhoso na verdade pode ser muito complicado e muito trabalhoso desde que você não pegue atalhos agora quando você está disposto e quando você pega os atalhos não tem como não ser mais fácil é muito mais fácil né hoje por exemplo eu nunca fui uma pessoa que soubesse que tinha habilidades para treinar pessoas isso foi algo que eu descobri ao longo do tempo que era algo que era algo que eu gostava de fazer que fazia sentido para mim mas eu precisei me desenvolver ou vocês acham que eu criei um método assim acordei um dia de manhã e tinha um método arquiteto que desse que desse resultados rápidos mas eu fui me desenvolver para que isso acontecesse eu preciso me desenvolver todos os dias para estar aqui conversando com vocês porque também não era uma habilidade nata minha assim como fazer projetos não era uma habilidade sua natural você fez uma faculdade inteira e se tornou alguém apto a fazer um projeto agora você concorda comigo que você não tinha essa habilidade de projetar né a gente entra na faculdade a gente não tem nem ideia de como vai projetar e olha como você se constrói um profissional quando sai da faculdade técnico que sabe o que está falando que sabe o que faz que tem a imagem a imagem não a que tem uma uma visão espacial né o que eu acho mais interessante na nossa formação é a visão espacial que a gente desenvolve né porque se a gente parar para pensar quando a gente entrou na faculdade a gente não tinha noção de como como enxergar uma planta de como olhar para uma planta e enxergar o ambiente né hoje a gente olha uma planta a gente imagina aquele ambiente as pessoas não conseguem fazer isso normalmente normalmente não olha todo o desenvolvimento né mental e profissional que você teve que fazer para que você conseguisse desenvolver essa essa visão eu projetava casas com lego eu também fazia casas de lego marcos adorava lego então gente tudo é treinável todas as habilidades que você tem são treináveis mas você precisa fazer escolhas ai as meninas não tenho agora grana para investir no curso eu não tenho tempo gente isso tudo é desculpa que você inventa para você mesmo para não fazer o que tem que ser feito porque você deixa de comer uma pizza para pagar a parcela do curso né quantas vezes eu fiz isso quantas vezes eu deixei de fazer coisas que eram prazerosas para investir em treinamentos hoje os treinamentos que eu faço gente são são em torno de 50 mil reais 50 mil reais cada treinamento que eu faço para poder estar aqui compartilhando com vocês porque quanto mais porque eu sei aonde eu quero chegar e eu estou obstinada a isso e eu vou fazer tudo o que for necessário para isso agora o quanto você está disposta a pagar o preço porque vai ter um preço né vai ter o seu tempo seu envolvimento a sua dedicação mas os frutos vão vir e aí é engraçado que as pessoas chegam e perguntam né nossa mas como você conseguiu isso como é que está acontecendo isso agora sim porque a gente pagou o preço para isso acontecer quantas horas né tenho que estudar tenho que me dedicar todos os dias finais de semana para que as coisas aconteçam são são horas 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 e horas de muita dedicação mas é uma escolha cada um tem a sua escolha é óbvio que é muito mais fácil seria muito mais fácil para mim para a minha vida se eu tivesse ficado apenas fazendo os meus projetos por quê? porque eu já estava há oito anos batendo cabeça chega uma hora que a coisa começa a alinhar que a coisa começa a acontecer né depois de oito anos fazendo curso e aprendendo uma hora começa a acontecer mas não aquilo não era mais o suficiente para mim não é só uma questão financeira entende é uma questão de propósito de impacto e eu tenho certeza que dentro de você também tem desejos desse tipo de impactar as pessoas com seus projetos de ser reconhecido de receber um elogio do cliente de perceber que aquele projeto que você fez mudou de fato a vida daquele cliente só que para você mudar a vida das pessoas você precisa começar mudando a sua você precisa se preparar para que isso aconteça entende e que talvez nesse momento você não tenha o conhecimento certo por onde eu comece a sua a sua